Tá bom, velho. 500x aí, só de brincadeira. Levanta um 500x aí, só pra brincar. Se ele levanta um 500x aí, eu dou um cozinho. Meu Deus! Você vai ter que dar um cozinho! Você vai ter que dar um cozinho! Ele vai ter que dar um cozinho! Não, Jesus! Ele vai dar um cozinho, Chate! Ele deu um cozinho! Meu Deus! Ele deu! Eu vou pagar o avião agora, caralho! Foge disso aí, tag! Foge!